Aí, estrutura pro Natal ali, ó! Leva a Shopson do meu amigo Danúbio! Olha aí, Shopson chegando pra sua confraternização de filhão! Réveillon, aniversário, batizado de sogra, velório de... Vai lá tudo a Shopson! Contratou a Shopson com o meu amigo Danúbio? Leva Erlin e leva Maga! Olha aí, 988534070! É o zap de Danúbio agora! Vai Maga, vai Maga! Na balada, como é que Shopson? Olha aí, DJ Maga! Vai lá, Maga! Shopson tem toda a estrutura pro seu evento, estrutura metálica, sonorização... Gostei, né? Sonorização, tudo sincronizado aqui! Sonorização, cartório totalmente personalizado pro seu evento! Você monta o evento, passa a ideia pra Shopson, Danúbio! 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 E... e... é tudo por conta dele! Entra em contato, é excepcional! Danúbio sempre tá presente perto de mim aqui! Tô falando da Shopson há mais de duas décadas, concretizando o seu evento! Entra em contato com ele agora! Ainda tem vaga pro Réveillon, ele tem uma equipe lá! Ele diz que quer passar o Réveillon com você! 988-53-4070! Chega, Maga! Pra fechar aí, ó! Com Shopson! Chega, Maga! DJ Maga! Se contratar o Shopson, leva Erli e Maga junto, ó! Vai! 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 Pera, 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 pera! Tá bom, meu filho, não se empolga! Caralho!